Alguns preferem que ele não continue a aula. Aqui. Atrás de você. Tem um assento livre aqui. Oi. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Rony? Não. Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiço. Agora este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Eu não tenho livro. Antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? Se fosse a Hermione, já saberia. Ah, ah, ah. A hora de estudar já passou, pessoal. Hum. Minha nossa. Acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviante uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Hum? Que isso? Que sala péssima. Bando de burro, credo. Parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Tá. Obliviate. Nada mal. Akio. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga-se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Esse potencial não é nada sem protagonismo, hein? A aula mais rápida do mundo. Ué? Ai, meu Deus. Não cracha, não cracha, não cracha. Por favor. Sempre acreditei que diversão e bom desempenho andam juntos. Com certeza os jogadores de quadribol aqui vão concordar. Bem, nada melhor que um pouco de esporte para colocarmos o feitiço convocatório à prova. Claro, muito justo ser a primeira. Muito justo. Eu não entendi nada. Mostre como se faz. Traz... Tá, o feitiço convocatório à prova traz o alvo para perto do invocador. Pressione o botão atribuído para lançar ácido e trazer o alvo para mais perto de você. Pressione o botão novamente para interromper o pres... É isso! Ô! Ai, 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 ai. E agora? Que controle excelente! Ih, foi muito pouco. Joga muito, salão que você viu! E aí? Muito bom! Pontos para a Lufa-Lufa! Foi mais ou menos. Mas sem jogar sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui! Bora! Bora! Você será a cor azul mais uma vez e Senhorita Onai será a vermelha. Ok! Entendido? Entendido! Sim, senhor! Bora! Quem começa? Ela começa? Caiu! Oh! Que isso! Joga muito! Tá, vamos lá! Ai, 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 ai! Uh, chupa! Vai bater na sua própria bola e vai cair. Grande rosto Chupa, chupa, querida E agora, vou ter que bater na bola dela Eu posso bater na bola dela? Vou ter que tirar a bola dela Dá licença, dá licença, jogo muito Que tal deixar o ofício mais interessante? O que ele fez? Aaaah Acho que esse jogo já tá pra lá de interessante Nem me fale Chega de conversa, agora foco, vocês vão precisar Oxi, ela passou Ih, que isso Vamos lá Que isso, eu dei uma sarrada nela Que isso Ela que sarrou em mim, na verdade Vocês viram né Ela veio até mim Eu tava quietinha Ela veio até mim e agachou na minha frente Ai, ai, ai Não, 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 não Fiz merda Não, mas você viu? Eu tava quietinha aqui Joguei Joguei mal, joguei mal Ai, ai, ai Fudeu Ai, 50 Ai, ficou na linha Ah, que mano, é 30 Ficou na linha Perdi Perdi Ai, não Acontece com todo mundo Perdi Ela me atrapalhou Vocês fizeram um ótimo trabalho Ela me desconcentrou Com aquela agachada dela ali Por hoje é só Juntem seus pertences antes de sair Foi um bom jogo Você não se deixou afetar pela derrota Não quis facilitar muito pra você Que derrota, filho Eu ganhei o primeiro round Você ganhou o segundo Ah Dá licença, rapaz É, pronto É, pronto É igual a daqui Hum De modo geral, sim Mas precisei aprender a usar uma varinha quando cheguei aqui Isso é bem incomum em Uagadu Você consegue lançar feitiço sem uma varinha? Ah, sim Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva Além de ser bastante conveniente Além de ser bastante conveniente quando não temos uma varinha em nós Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme Ai É foda, hein O Agadu é um castelo? Como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua Não é bem um castelo E sim um belo edifício esculpido nas montanhas Lembro da primeira vez que a vi A névoa estava tão espessa Que eu mal conseguia enxergar Mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia flutuar Que legal Não tem mais como perguntar, já foi O Agadu é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Agadu é a maior do mundo Engraçado que eu nunca nem ouvi falar nessa escola Mas isso nunca me intimidou ou me deixou sobrecarregada Sempre me senti em casa É bom saber mais sobre outra escola de magia Obrigada por perguntar Sinto falta de Agadu Mas estou feliz de estar em Hogwarts Engraçado, eu nunca nem ouvi falar Melhor não demorar muito Até a próxima Tchau, obrigada Claro que você pode usar átio em humanos Se assim você desejar Bom, na verdade você estaria usando nas roupas, Sebastian Você sabe que não funciona em humanos Queria falar comigo, professor? Sim A primeira aula de feitiços atendeu as suas expectativas Sim, entendeu Com uma competição ao ar livre não era bem a lição que eu estava esperando, senhor Qual é a graça de acontecer o esperado? Sim A senhorita Onai é uma bruxa talentosa Quem é tolerante acaba aprendendo bastante com o mundo Não, não gostei Achei uma merda Foi uma disputa desafiadora A senhorita Onai é uma exímia competidora Mas acho que ela tem andado um pouco distraída Pois bem A professora Wesley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando Demorou, velho, tamo junto Uhul, sub de nível Oi O professor Ronen me lembra o meu avô Um homem muito sábio, mas meio sem juízo Ah Encontre a professora Isley Encontre a professora Isley Tá E onde ela tá? Fale com o Lucan Ixi Maria, o cara tá longe pra porra Vamos ver Eu tô aqui? Ou eu tô aqui? Eu tô aqui, né? É Nossa Mas por que que eu tenho que falar com ele? Olá, você que entrou agora na turma, não é? Sou Olá Você queria falar comigo? Samantha Dale Eu queria muito te conhecer Todo mundo anda cochichando sobre você Pô, fofoqueiro Fofoqueiro, né, preto? Ai Ai Tá com o sorte de principiante pra impressionar o professor Ronen Tchau Deixa eu achar esse cara Esse... Então os lobisomem se uniram aos duendes na rebelião Ah, que cacete, e agora? De novo esse negócio? Não consigo abrir essa porta Eu não tô sentindo, pirraça Era Alberto Butch No mapa mostra onde tu tem que ir, pô Então Eu tenho que vir pra cá Eu tô aqui Eu tenho que vir pra cá Mas eu não descobri ainda O bagulho pra mim até ele transportar Eu acho que ir pra lá é mais rápido Eu tenho que descobrir esses points ainda Posso ajudar? Vai ser 150 reais Aderecer do quadribol Nossa, certeza Se o Sebastian te indicou É só o que eu preciso saber Eu coordeno os duelos Aí, viu? Entendi, entendi, Rafael Você estava certo É possível entrar com o convite Então você deve ter impressionado o Sebastian Fico feliz O Sebastian também não é nada mal como duelista Deve ser incrível ver vocês duelando Como Varinhas Cruzadas funciona exatamente? Você vem até aqui Eu seleciono os oponentes E quem ainda estiver de pé no final Vence É assim que determinamos os melhores duelistas da escola De uma vez por todas E, pra animar as coisas O vencedor leva um prêmio Tem interesse? É claro Duelar é um passatempo divertido Concordo Em Varinhas Cruzadas Você também pode duelar em dupla se quiser Na primeira vez Sua dupla será o Sebastian Da próxima vez Traga um parceiro Ou duele por si só Então, quer entrar na disputa? Os homens estão sempre certos, MMA Ou será que não? Ah, vocês acham que vocês estão sempre certos Vamos pra disputa Espetacular! Lançem os fogos! Você vai se arrepender de ter vindo Você vai se arrepender de ter vindo Ah, abaixa tua bola aí, guria Ah, garota Quebre escudos amarelos com feitiços de controle Como feitiços de levitação, leviosa Travar a mira, caps lock permite que você rastreie inimigos sem mirar? Use setinha pra mirar o alvo quando travado? Hum Hum Ixi, filha, esqueça Hehehe Aqui a protejas, filhos Aqui a protejas, filha Vai, levanta Levanta, levanta Ui Ai, ai, ai Toma! Ah, já morreu? Hehehe Toma! Toma! Nexito Hehehe Esqueça, filha Esqueça, jogo muito Bom trabalho O Sebastian tinha razão sobre você A competição vai ser acirrada Mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato da escola Obrigada Conte comigo Ótimo Olha, leva algum tempo pra organizar os duelos Fale comigo depois e talvez eu tenha um adversário pra você Ok Parabéns de novo pela primeira vitória em Varinhas Cruzadas Luta bem Obrigada Espero te ver por aqui de novo Revele Tem mais alguma coisa? Oh Varinhas Cruzadas, isso dá bem muito errado Por que errado? Ai, que merda, eu não consigo entrar Catinho Ai, que lindo Meu cérebro infantil me faz pensar coisas estranhas Quem tá sério é foda, né? Ruim? Ai, ó Falei um elfo Eu estava pensando a mesma coisa, Dick Talvez você possa ajudar Oh, desculpe o Dick Legal, muito bonito e agrega Na história do repórter pros filmes Suas primeiras aulas foram produtivas? Foram 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 O professor Rony e a professora Hackett disseram o mesmo Parece que aprendeu bastante com o professor Fick Antes da sua chegada Aposto que há muito mais coisas sobre suas viagens O que você quer, velha do caralho? Eu não vou te falar nada Não, professora É só isso, professora Entendo É como fazer uma lesma lenta cantar um soneto Enfim, você deve continuar desenvolvendo os seus aprendizados Falando nisso, pedi ajuda aos seus professores Porque ela não gosta de pedecer os meus Eu não vou falar nada O professor Rony comentou sobre alguma coisa assim Inclusive, o professor Rony estará esperando você lá fora Para passar a primeira tarefa Pois bem Quanto à viagem até Hogsmeade que mencionei Vamos repor os suprimentos que você perdeu no caminho pra cá Incluindo sementes, receitas de poções e feitiçarias Agradeço, professora E o senhor Olivaras achará a varinha perfeita para você Ah, o senhor Olivaras Você está bem nas aulas com uma varinha emprestada Mas vai perceber que a magia lançada da sua própria varinha É muito superior Uai Pode me contar mais sobre a loja de poções, professora? J. Pip em Poções possui uma grande variedade de ingredientes Mas raramente vende receitas O professor Sharp pediu para eles reservarem algumas receitas específicas para você Nunca ouvi falar em feitiçaria, professora O que é isso? Feitiçaria é um tipo de receita usada para conjurar objetos Explicarei mais sobre ela quando você começar a aprender magia de transfiguração Tem um Olivaras em Hogsmeade? Sim Muitas pessoas conhecem a loja... Beco Diagonal Temos sorte de ter alguém como ele por perto O senhor Olivaras é um legítimo artesão E um talentoso fabricante de varinhas Ele é a única pessoa que confia para escolher uma varinha Tururu Quero chegar logo a Hogsmeade Muito bem Gostaria que fosse na companhia de um colega Em sua primeira visita à aldeia Para você não se perder Quem sabe o Sebastian Salo Ou a Natsai ou Anai Percebi que gosta de andar com eles Sebastian Gostaria de ir com o Sebastian Que bom ouvir isso O senhor Salo é um bruxo jovem e capaz que conhece a região Ele vai te manter longe do que o senhor do Victor Hookwood Uma pessoa bastante desagradável Se puder é melhor evitar ele e seus parceiros Inclusive Teófilo Harlow É Encontre seu colega na porta do castelo Quando terminar a tarefa do professor Ronen Não há tempo a perder Quanto antes concluir seu dever Então para de falar, velho do caralho Me deixa, me libera, me solta Me libera aí Abrir registro de missões Vale com o bruxo Ah, a tarefa do professor Visite o rato de mês e colete seus suplementos Oi, professor Nossa, ficou bem melhor Eu tenho um feitiço extremamente útil O feitiço reparador Reparo Ah, ele conserta tudo Faz um objeto quebrado parecer novo em folha Num piscar de olhos Parece que pode ser muito útil Com mais frequência do que você imagina Ah, ela é muito feia Como disse a professora Weasley Não sou um que vai te ensinar feitiços fora das aulas Para que você recupere o tempo perdido Bom, outros professores também concordaram Mas primeiro Você precisará completar algumas tarefas preliminares Para aprimorar sua magia Já separei algumas para hoje Veja quais são e fale comigo quando terminar Logo você estará lançando reparo Manda braba Por que preciso concluir tarefas antes de aprender reparo? Nenhuma lição ou aula se compara à experiência prática Essas tarefas servem justamente para isso E experiências assim são imprescindíveis para dominar novos tipos de magia Vou começar imediatamente, professor Reveio Ai, pior que eu vi um monte desse negócio E não fiz esse revelio, cara Puta que pariu Perdi um monte de página Que bosta Eu já vi já algumas Este é o lugar certo Onde será que está a página voadora? Ah, aqui O que eu tenho que fazer? O fetiche de puxar? Ah, é verdade Cadê? Cadê? Hehehe Você viu? De primeira Tá maluco Deve ter uma página voadora por aqui Reveio Uma boa alma Poderia me ajudar? Não, agora não Tô ocupada Opa Joga e joga Suas primeiras tarefas É a condutora É a condutora da sua magia Oh, da hora Isso mesmo Muito bom Se quiser praticar mais concertos Tente com aquela estátua quebrada Na alcova Perto da água Boa Dizem que ela simbolizava Um coração partido Talvez o amante rejeitado Tenha decidido destruir Repare Ó Eu queria saber o que fazer Reparo Ah Olha aí Caralho Ah Ah Moleque doido Entendi Caralho Em tudo Que da hora Muito bom Que jogo Maravilhoso Opa Mais uma Vassoura quebrada Esta vassoura quebrada Pertencia a Selena Wartnabe Dizem que é tudo O que restou Depois que ela Insistiu em demonstrar Seu feitiço De aparatação lunar Experimental Para outras Terceira Terceira Nistas Ninguém sabe Se ela foi bem sucedida Hum 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 Minha carga Minha carga Ai Eu queria ir com o Hagrid Não queria ir com o Hagrid Não queria ir com o Hagrid Machista Não queria ir com o Hagrid Ah É nessa escola Que você aprendeu o feitiço De ser linda e simpática Ai pronto E ai FGL Tudo bem meu amor Boa noite Mano Imagina fazer Esse jogo Em mundo aberto Tipo Fazer um RPG Falando na Weasley Parece que ela gostou Muito de você É mesmo É bom saber Ela foi reprovada Nessa matéria Eu quero que o professor Confiar em mim Considerando o meu Histórico de detenções Você passa muito tempo Na detenção né O suficiente Pra me deixar experiente Caralho Que jogo lindo Falando em detenção Essa aí da Hogsmeade Pode ter me poupado de uma Que bom que eu pude ajudar Madame Scribner A bibliotecária Estava atrás de mim Como sempre A professora Weasley Veio me buscar E conseguiu convencer A velha Scribner De que eu tinha um compromisso Fiz EAD sobre flertes Mas nunca foi pra mim Bom Acho que é uma questão De opiniões diferentes Beleza Vai lá FG Tamo junto Ela acha que eu não devia Ter permissão Pra entrar na sessão reservada Mas eu devo discordar Só um momento Esse é um ótimo lugar Pra pegar Emerobius Eles são muito bonitos Mas se cozinhá-los Por tempo suficiente Viram um ingrediente Poderoso Emerobius Ai que lindo Não é algo que vemos Todo dia Ai eu quero um Com toda certeza Provavelmente já deu Até apelidos Casco saltitante Pata doce Floresta proibida Veja A esquerda Fica a floresta proibida Que é fora dos limites Para os alunos Daí o nome Exato Eles acham que é perigoso demais Eu acho que deviam confiar mais Nas nossas habilidades de defesa Dá pra ver Hogsmeade Logo depois Daquelas ruínas ali Que hipogripou Nossa mano Vai tomando um pouco Que jogo lindo Você conseguiu explorar o castelo? Mais ou menos Um pouco Ele é realmente imenso É mesmo Passei cinco anos lá E só conheço o básico Tem muita coisa pra ver E vários lugares Pra descobrir Ah é? Gostaria de compartilhar Com a turma? Talvez um dia Oi Não posso sair por aí Contando todos os meus segredos Você ainda não me contou Como leva tanto jeito Pra duelar Ah A mãe é foda Né meu querido A mãe é braba Esqueça Sempre achei meio sinistro Os testralhos Puxando uma carruagem Mas acho que a maioria Das pessoas Não consegue vê-los Mas você consegue vê-los? Infelizmente Mas você já presenciou Muita coisa também Principalmente O ataque do dragão Tomara que o resto Do seu ano Não seja tão agitado Hacker Gatinho Gatinho, gatinho Foi mal, Sebasti Perdão Rafael, oi Idiota Senhor Moon Ele é o zelador de Hogwarts Parece que não está muito bem Olá, Senhor Moon Conhece a nova adição do quinto ano? Muito prazer É melhor voltar, Senhor Salon Voltar e correr Está cachaçado Ele olhou direto para mim Com seus olhos enormes O que, Senhor Moon? Um sem... Inviso Feio, peludo e assustador Vou para o castelo Onde é seguro Boa sorte para vocês Está cachaçado Um semiviso Não sei o que ele anda colocando no suco de abóbora Mas claramente exagerou na quantidade Nunca tinha visto o Senhor Moon nesse estado O Senhor Moon é uma figura Minha irmã Annie acha que ele é adorável Mas eu diria que ele pode ser um zelador melhor Ah, a sua irmã também é da Sonserina? É, digo, era Ela não está muito bem no momento Mas vai melhorar logo e voltar a Hogwarts Chegamos Ai, que lindo Sinceramente Se desse para engarrafar a magia desse lugar Não sei se são as lojas ou as pessoas Mas tem algo especial em Hogwarts Lá na casa do cara Opa Revelo Ah A mãe aqui está ligada, filha A mãe está, ó Caldeirões precários da série Dwayne Esse conjunto de caldeirões precariamente empilhados Do lado de fora de caldeirões seriduén É usado para promover os produtos da loja É importante destacar que empilhar caldeirões dessa forma Apesar de aprazível aos olhos É desaconselhável para quem quer preparar uma porção Seja qual for o efeito pretendido Da hora Uma porção do quê? Também não entendi, não Então, o que quer fazer? A Wesley disse que você tem uma lista de coisas para pegar Uma varinha e outros itens? Sim Sementes de dítanos Algumas feitiçarias E receitas de poções Perfeito Quero ver o que vai fazer com uma varinha Ai, eu quero uma varinha Eu falei porção Ah, eu já estou a bubleja Eu já estou a bubleja Ah, e divirta-se Aqui é Hogsmeade Ué, você não vai junto comigo, não? Você vai me largar aqui? A aldeia de Hogsmeade está repleta de diferentes pontos turísticos Lojas e outros pontos de interesse Que você pode navegar usando o mapa do seu guia de campo Eu vou te largar isso mesmo, você vira Nossa, é enorme aqui O mapa de Hogsmeade mostra lojas e pontos de interesse Você pode rastrear qualquer um deles destacando um ícone e pressionando... Tá Olha Ah, mas eu quero ver tudo E agora? Olivaras Eu quero ir no Olivaras Quero escolher minha varinha Oh, igualzinho do fio Eu já estou indo Ah Ah É você? Ah Um momento, por favor Um golzinho, cara Ah Olá, senhor Estou procurando Uma nova varinha Sim Já estava na hora Sim, eu Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim Tadinho, ele morre Os melhores fabricantes de varinhas do mundo É um prazer conhecer você Garanto Agora venha comigo Vamos achar a varinha perfeita pra você Hum, não, não, não Você não Hum Ah, sim Sim Núcleo poderoso 26 centímetros Hum Deve funcionar Aqui Experimente essa Vamos, sacuda Hum Estranho Mais uma vez, vamos Pode sacudir Tá porra Ah Que lindo Essa não deu muito certo Não é? Ha, ha, ha Vamos achar alguma Não se preocupe Hum Não é essa, não Ah Talvez Caralho, 35 centímetros Sim Uma madeira rara 35 centímetros Fibra de coração de dragão Já sei Vamos tentar essa aqui Ai, não gostei Achei feia Minha nossa Minha nossa Parece que você vai ter que voltar pra estante Hum Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar Que intrigante Hum Cadê você? Quem sabe? Ah Aí está você Sim Acho que pode ser essa Sempre na terceira Pegue Terceira sempre dá certo Eu vou personalizar minha varinha? Pera, como é que é? Como é que é finalizar varinha? Fendido Marrom quente Tipo de madeira Tilia de prata Tipo do núcleo Fibra de coração de dragão Flexibilidade fluida Comprimento da varinha 25 centímetros e meio Hum Eu vou poder escolher minha varinha Muito curioso Rosa párido Marrom claro Marrom quente Clássico Que intrigante É diferente do que da sequência do filme Não 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 é no comecinho Nossa Essa é bonita Hein Muito curioso Que intrigante Ó Beleza Boa Nossa Lucas Se prepare Porque Esse jogo Tá lindo demais Eu gostei dessa aqui Que intrigante Ela preta Tá tão bom quanto parece estar assim Gostei dessa Clássico preto Fibra de coração de dragão Fica 25 centímetros e meio Gostei Tipo de madeira Muito curioso Nossa Ah Se consegue mudar Que intrigante Tivideira Figueira Beto vermelho Tira de prata Vamos vir a pau Brasil Carvalho vermelho Chopo Pinheiro Pereira Carvalho Especial Vestre Loneiro Larisso Carpino Alcivina Beto Nossa senhora Castanha Cerejeira Que intrigante Maçã Caralho Eu quero de Pinheiro Cadê Pinheiro Pinheiro Aqui Ô cacete Pinheiro Tamanho Eu quero Eu quero Ela grande 30 centímetros 30 centímetros 31 centímetros Que intrigante Vissibilidade fluida Super fluida Bem flexível Muito flexível Bastante elástica Bem elástica Muito flexível Super fluida Fluida Ligeramente Arqueável Macia Razovelmente flexível 7 centímetros Vai ser de outro Valeável Frágil Dura Sólida Firme Rígida Inelástica Adaptável Inadaptável Hum Rígida Firme Sólida Dura Frágil Valeável Ágil Macia Que intrigante Eu quero firme Firme Ah É, eu vejo Não pare de achar Integrande Núcleo da varinha Fibra de coração De dragão Fibra de coração De dragão Que serve como Núcleo de uma varinha Conhecida por produzir Uma magia poderosa Péreo de unicórnio É, pílo de unicórnio Quer dizer O pílo de unicórnio Que serve como Núcleo de uma varinha Conhecida por produzir Uma magia Consistente Ou pena de fênix Capaz de produzir Uma ampla variedade De magias Hum Qual animal Você vai matar Para fazer essa varinha Então Eu estou entre Fênix Que é uma Capaz de produzir Uma ampla variedade De magias Ou Coração de dragão Conhecida por Produzir uma magia Poderosa Hum Mas a fênix Eu vou conseguir Produzir mais Será? Vou conseguir Ter mais magias? Conseguir Fazer mais magia? Eu acho que eu vou de fênix Também É isso Acho que 31 centímetros É muito grande Vou diminuir 26 centímetros 27 centímetros Que intrigante Pinheiro Pena de fênix Firme Beleza Vou comprar Linda Maravilhosa Nossa Linda Minha varinha Ele então De unicórnio Ele não falou Era isso que eu estava vendo Caralho Olha que linda Minha varinha Chate Amei Amei O que sentiu É bom Diferente Senti algum tipo De energia É compatível A conexão Pareceu especialmente Poderosa A varinha certa Aprenderá com você Assim como você Aprenderá com ela Não vejo a hora De testá-la É claro E o núcleo De pena de fênix É extremamente seletivo Será uma combinação Perfeita E o vínculo Entre você E a sua varinha Tende a ficar Cada vez mais forte Ai que fofinho Não se espante Com a capacidade De sua varinha De perceber Suas intenções Principalmente Em momentos difíceis Isso é incrível Senhor Olivaras Agora é com você Venha me visitar Novamente Se eu puder Ajudar De alguma forma Que fofinho Obrigada Viu lindo Eita porra Eita Tchau Muito obrigada Uma pessoa Interessada Olá Boa tarde Ó Com licença Com licença Boa tarde Vou subindo aqui Tá bom Licença Só dando uma Desbilhotada Aqui Opa Vai vir até as 11 Ou vai mais Boa pergunta Dá pra ler Dá pra ver Que os livros São esses O que a professora A professora Wesley pediu A Matilda Falou de você Não Suspeitei que Apareceria em breve Sou o proprietário Thomas Brown Thomas Brown Suponho que já tenha Tido aulas de conjuração Receio que ainda não Senhor Ah Mas terá logo Logo É a verdadeira Essência da magia Criar alguma Coisa do nada É uma coisa Bastante complexa Claro Mas é aí Que entram As minhas feitiçarias Dando chapéu Thomas Né E logo Você pode impressionar Até a professora Weasley É mesmo algo A se almejar Senhor Brown Mal posso esperar Por esse dia E eu também Feitiçarias São extremamente úteis Para conjurar Itens como móveis E peças De decoração Alcançado Se vocês já Tiverem Dois De bens E eu Vou Eu voltar Um beijo Para vocês E boa noite Senão tem mais Beleza Vai lá Meu querido Certo? Acho que sim Senhor Bom Nada como poder Contivar seus próprios Ingredientes E fazer o que quiser Quando quiser Vamos ver Vamos ver Feitiçaria de mesa De plantio Com vaso pequeno Desbloqueie a habilidade De conjurar uma mesa De plantio Com vaso pequeno Use o vaso Para cultivar Todos os tipos De plantar Ah, custa Zero reais? Comprar Feitiçaria de Estação De poções Pequenas Desbloqueie a habilidade De conjurar Uma estação De poções Pequena Perfeita Para todas As suas necessidades No preparo De poções Se quiser Fique a vontade Para olhar O resto Do meu estoque Mas é muito caro Senhor Thomas Mil reais Ah, isso tudo Eu já tenho Já Oba Oh Rafa Obrigada Obrigada Rafa Pelo sub Presente Tamo junto E agora É só isso? Valeu Falou então Boa tarde Muito obrigada Agora tem aonde É só isso? É isso mesmo Ah, tá tudo trocado Essa Ah, porra Ah, porra Ah, ganhou um chapéu Com licença senhor Ah, por Merlin Quando ouvi o sino Pensei que você fosse a senhorita Lao Wang Não, que ela venha muito aqui Mesmo assim Acho que também nunca te vi por aqui antes Na verdade é a minha primeira vez em Hogsmeade É mesmo? Bem, Percy Pippen ao seu dispor E essa é a J. Pippen Poções Uma poção para qualquer aflição Você já deve ter visto na placa Mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse para eu vir pegar algumas receitas Acabei de chegar em Hogwarts Ela falou de você na coruja que me enviou Já deixei tudo separado para você Se for igual a mim, na sua idade Provavelmente vai querer levar um estoque de poções Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo que uma varinha faz As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços Mas não se engane Elas são muito poderosas Podem curar, destruir, proteger Logo, logo você vai descobrir Como é a sua primeira vez aqui Saiba que não vendo apenas receitas de poções Também ofereço preparos de pronta entrega Para todas as situações E crio novas poções de vez em quando Volte sempre para não perder as novidades Mas agora vamos pegar as suas receitas Bora O que posso fazer por você? Vamos ver Receita da poção Eduros A receita de uma poção que faz Uma camada rochosa crescer na pele de quem a bebe Ajudando na proteção Receita da poção Wiggy Weld Uma poção de cura Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque Ou volte depois se estiver com pressa agora Receita para uma poção que induz o tempo de recarga de fintiços de quem a bebe Poção do trovão Uma poderosa poção de dano Poção da visibilidade Uma poção utilizada para tornar praticamente visível quem a bebe Poção máxima Uma poção usada para aumentar o dano da magia de quem a bebe Por um período limitado Olha que legal Tem outros itens para comprar Ovos de cinzal Quentes ao toque Um punhado destes é um ingrediente para a poção Eduros Cinzais se erguem das brasas Ah, não vou, né? Tô preguiça Feidor dos mortos Essência coletada dos inferi Ingrediente da poção trovão Essas aqui são os ingredientes para fazer as poções, né? Beleza, só isso Muito obrigada, viu? O senhor é muito gentil Tem mais coisa? Não Então tchau Valeu, falou Agora tenho que ir no Nabu mágico Nabu mágico Nabu mágico Nabu mágico Aqui Ó, mais um lugar Opa Eu vi uma folha, hein? Ai Peguei, caralho Vai pra onde? Opa Eu quase caí Eu achei que não dava pra cair, não Trancado, tudo trancado nesse lugar Opa Vai, filho Por que que eu não consigo? Ah, que merda, hein? Que iria aquele baú Olha os cabritos Os bode Não tem o feitiço de destrancar? Não tem Com licença, senhor Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu pra pegar Ah, senhor Dítano Então foi você que acabou de chegar no quinto ano Não tem, Fernando, não tem Pelas barbas de Merlin Entrar em Hogwarts no quinto ano Sua vida deve estar de pernas pro ar Talvez tenha que voltar depois, é Ai Acho que não Vambora Sementes de ditânio Ah, mas eu não tenho dinheiro É Não tenho dinheiro não, filho Olha Cemitério Olha, chat, um cemitério Opa Vamos de nível É isso A mãe tá ligeira, hein? Gatinho Agora eu tenho tudo o que eu preciso Excelente Você pegou o que precisava pra sua irmã? Sim, então agora quem manda é a gente Vamos ver o que mais podemos fazer Ih, caralho Eita, porra Um orque? Um ogro Eita, caralho Fudeu Ai, 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 ai Control Caralho Essa é novidade, hein Control Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, 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 corre Ai Ai O que foi isso? O que foi isso? O gostinho do próprio remédio Ai Eu vou morrer É Ai Ai Me deixa em paz, porra Ai Ih, morri Oi Oi, kawaii E ai, André Tudo bem? Como você tá? Eu não consigo me defender, você viu? Eu aperto o que pra me defender Ele consegue me bater Mesmo assim Agora eu tenho tudo o que eu preciso Valeu, ele trova seu Você pegou o que precisava pra sua irmã? Sim, então agora quem manda é a gente Vamos ver o que mais podemos fazer Ai, eu tinha que ter apertado o control Não o que? Ai, que burra Eu tô bem só trabalhando Pois dormiu de adorno Justo É control do decrepitado Não o que? Tranquilo, o mesmo bloco não funciona duas vezes Contra o que eu tô batendo Ih É, é control Cabeção O jogo acabou de te ensinar isso Nossa, é foda a TPDH, né? Olé Olé Isso não tá adiantando nada Mas eu também tô meio esquivando pro lado errado, né? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Passa por baixo da perna de ele, filha Não dá pra passar por baixo da perna de ele Não dá pra passar por baixo da perna de ele O que foi isso? É Um gostinho do próprio remédio Vai, filha Meu control não tá funcionando Mas dá um tempo, cara Vai bater no outro cara ali Que inferno Que inferno Me deixa em paz Ai, ai, ai Sai 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 de perto de mim Morri Caralho O control é muito ruim Tem que apertar control Tem lugar mais aconchegante do A gente Vamos ver o que mais podemos fazer Oi, preto Tem que ter que voltar Ai, preto Eu gostaria de mudar o cabelo da minha boneca É só isso Olha isso Dá licença Mas que bosta Isso não tá adiantando nada Continua Ele vai acabar se cansando Defende Levioso E aí Um gatinho Ai, não O que foi isso? Ai, ai Um gostinho do próprio remédio Bom trabalho Sai de perto Toma 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, não, não Ai, sai Toma 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 Ai, tem uma árvore Ai, tô meio Sai Sai Ai Morri Caralho Mano Por que que o jogo colocou o control, velho? Control é muito ruim de apertar Foi o melhor? Nossa, é muito ruim o encontro Parece que todas as estradas levam a Hogsmeade Será que eu consigo mudar? Ah Ah Não dá pra mudar? É Foi feito pra Pra PC Essa Caceta Aqui Voar pra baixo Não é voar pra baixo Esquivar E agora? Qual que eu coloco? Sofrendo com performance A Isa? Sim Minhas mensagens estão aparecendo? Sim, estão aparecendo Preto Desistir de streamar? Mano O jogo já fechou Tipo Umas três vezes Durante a live Três? Acho que foi mais três vezes Né, chat? Que o jogo fechou O que eu tô sofrendo aqui É Parece que vai Acho que eu vou colocar no mouse Vou colocar no mouse É Pronto Agora vai ser bala Agora vai ser bala O jogo tá Todo cagado Pra rodar junto De software de stream É, então Tá pra caralho Agora eu tenho tudo O que eu preciso Automou Gente, sua mensagem Está sendo verificada Pelos moderadores Ainda não foi viada? Oxe, que estranho Vou ficar no Nurk Antes que eu desista E peça chat De APT programar Beleza André, vai lá Meu querido Tamo junto Beijo pra você Bombarda Bombarda Isso chega na parte que eu cheguei Que eu acabei de chegar Muito gostosinho o combate Gostoso Eu tô apanhando pra caralho Eles colocaram no control Velho Esquivar Horrível Já é terceira vez Já que eu tô tentando Eu mudei Pronto Aqui vai ser bem melhor Coloquei do mouse Oh porra Nossa, bem melhor Sai de mim O que foi isso? Um gostinho do próprio remédio Toma 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 Ai, sai de mim Toma 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 É isso aí Seu desenvolsado Ele está matando Mas alguns golpes Devem bastar Ah porra O garoto foi de vez Ali Ai não Eu esquivei Filho Sai Sai Nossa Bem melhor no mouse É Essa porra Que que eu Caralho Que que eu invoquei ali Uhul Por Merlin Outro Trasgo Vocês derrotaram Um trasgo Adulto Ah é Trasgo Verdade Acho que sim Você viu? Eu não lembro de muita coisa Invocou o Manuk Pelo jeito Você está bem A mãozinha Eu segurando a mãozinha A mãozinha A mãozinha A mãozinha Não Repare Pronto Tudo Da hora Ai gente, esse jogo é muito lindo Nossa, que jogo perfeito, cara, vai tomar no cu O que mais? Mas aonde? Ah, aqui Opa Acabei de ver o negócio aqui Rengisto de Woodcroft Esta é a estátua de Lufano Rengisto de Woodcroft Fundador da aldeia de Hogsmeade Depois de ter sido expulso de casa por seguidores trouxas Ah, que lindo Tadinho Pronto, arrumei tudo, né? Fale com o vendedor Opa Mais uma Trapobelo Moda Mágica Fundada em 1750 e com lojas em Paris, Londres e Hogsmeade A Trapobelo oferece uma variedade de roupas e acessórios bruxos O Sr. Augusto Hill e seu sócio Otto Dibley tem prazer em ajudar todos os clientes E adoro o desafio de quem tem um senso de moda inferior ao da maioria Legal O Sr. Hill estava elogiando você Obrigada Vamos salvar o jogo? Não é possível Droga Deixa eu comer antes Obrigada Ai, amei a roupa dela O jogo só pode ser salvo a cada 10 horas Já pensou? Opa Manequins da Trapobelo Ao contrário dos manequins encantados usados pelos alunos para praticar duelos Os manequins da Trapobelo servem apenas para exibir o que há de mais moderno na moda da bruxa Dá uma moda de bruxa Opa, tem um baúzinho aqui Dinheiro O que há mais? Ah, então, ó Tá vendo? Como que eu faço pra abrir esse baú? Saco Não sei abrir esse baú Você não é bruxa Você é trouxa É só os dois Honestamente, você merece uma ordem de merlin Mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil Eu sou o dono da Trapobelo Moda Mágica E o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções Do tipo que salvam vidas E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos Eu quero que fique com um conjunto de vestes Um agradecimento pelo que fez hoje Agradeço, Sr. Hill É muita generosidade sua É o mínimo que eu posso fazer Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje Fique à vontade Muitas coisas para conferir hoje Foi mal, guys Eu tava vendo um negócio aqui no celular Ué, eu não entendi É pra eu vender? Ai Mas eu não quero vender Esse é pra vender Esse é pra vender, esse é pra vender Esses que são... Eu não quero vender Eu quero equipar Não consigo comprar nada Tudo é disponível no momento Eu não consigo comprar nada Ah Não consigo comprar nada Eu tenho que vender alguma coisa pra ele É isso? Eu vou vender Essa boia, então Se eu ainda não disse Foi um prazer fazer negócio com você Não? Não, horrível a boina E agora? Eu não consigo sair E agora? Eu não consigo sair, chat O que eu tenho que fazer? Eu diria que foi feito pra você Você não se decepcionará Ah, tá Mas eu achei que eu já tinha Selecione o espaço de equipamento de mantos e vestes Ó Qual que é a diferença desse pra esse? O que eu fiz? Eu diria que foi feito pra você Ah Daora Oh Luvas de duelo Eu diria que foi feito pra você Caralho Daora essas luvas Ah Vai descarticol Ai, que lindo Eu diria que foi feito pra você Qual que é a diferença? Ah Ele tem um negocinho a mais Eu diria que foi feito pra você Oh Esse é daora Ah Mas não tem dinheiro Eu diria que foi feito pra você É Tchau Acho que você tem bom gosto Acho que merecemos algumas cervejas amanteigadas, né? Isso deve me ajudar a esquecer que um trasgo quase me matou Concordo plenamente Perfeito O Três Vassouras fica por aqui Três Vassouras Eu tenho vários outros itens dignos de batalha Caso se interesse Sinta-se à vontade para explorar minha loja Obrigada Mas peraí que eu fiz Eu fiz caquinha Cadê? Inventário Não Equipamento Isso Esse daqui Ó Esse aqui aumenta sim com o ataque Nossa Olha esse aqui Braba Que isso Esse aqui é magnífico Esse aqui é estiloso Ah Dá pra ficar sem Que legal Eu vou equipar esse daqui Pronto Esse aqui Vamos ver se tem mais coisa Não Não Vou ficar de óculos Vai Varinha Ascensórios pra cabeça Ó Sherlock Holmes Ó Não, horrível Ai Eu queria tanto mudar o cabelo dela Ó Esse aqui Luva De quadribol Estiloso Ataque Sete Daora Brava Beleza Pronto Ó Ficou legal Será que eu consigo salvar agora? Agora eu consigo Agora eu consigo Beleza Bora Simbora Caraca, quanto save Ah, eu fiquei com medo, né? Fiquei com tricirona A dona É bom conhecê-la Fiquei com medo Depois que Começou a fechar Sozinho Quem é esse cara? Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Rocksmith Disse que só precisava de uma distração Eu dei uma distração Acabei de ver uma criança acabar com sua distração Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo Que se não pegar a criança Você não terá mais serventia pra mim Vamos Eu tô parecendo Harry Potter Eles nos viram Acho que não O que o duende estava fazendo com o Victor Hookwood? O Renbrock está trabalhando com o Hookwood? O duende do Profeta Diário? Sabia que já tinha visto ele Rápido Vamos entrar no Três Vassouras Até o rosto dela tá parecido, né? Eu não gostei dela Não gostei da minha boneca Prazer ver você, Lodgok Avisarei se tiver mais notícias Obrigado, Sirona Fique bem Opa Tá com pressa? O que eu posso... Ah? Nunca vi você por aqui antes É a minha primeira vez aqui Boas-vindas Pago a cerveja amanteigada Devia ter um item em poção polissuco Pra mudar a aparência, né? Fiquei sabendo do ataque Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores Que bom que vocês não se feriram Tive uma bela ajuda Essa pessoa derrotou um trasgo É mesmo? Muito bem Agradeço por isso Foi um prazer Como assim? Trasgos? Em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu Oi, Rafa Tem alguma coisa errada Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles Tem vídeo novo no TikTok, viu? Depois dá uma olhadinha Sim Não se preocupe, Victor Quando vocês saírem Eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor Eu não faria isso se fosse você, Theofilo Ora essa Não precisa de drama É essa criança que eu quero, afinal Ah? Essa criança tá tomando uma merecida cerveja amanteigada Só quero dar uma palavrinha Acho que você não me ouviu Eu disse Que a criança está ocupada Nossa, ela tá parecendo o Harry Potter, velho Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Theofilo Tá cheiroso? Nossa, eu queria muito tomar um banho agora, né? Vamos para outro lugar Cerveja amanteigada não é eterna Pelo jeito você fez um péssimo inimigo Tenha cuidado Hookwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí Trasgos, Rainrock e Hookwood? O que você está escondendo? Prometo que vou te contar tudo Mas é melhor que seja mais tarde Gente, ela tá parecendo o Harry Potter, velho E por falar nisso Acho melhor voltarmos ao castelo Ai, eu queria tanto mudar o cabelo dela Tirar o óculos Tirar essa luva Eu não gostei da luva Pronto Ai, eu não comprei minha vassoura Ainda bem que a Cirona tava lá Eu disse que ela era uma boa pessoa Percebi Ela não pareceu nem um pouco intimidada pelo Hookwood e pelo Harlow Você vai ter que me contar Que eu vi que o Hookwood tá de novo em você Boa noite, viu? Obrigada por ter colado na live Tamo junto A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do trasgo Se é que já não descobriu Não quero ir pra detenção de novo por voltar depois do horário Você deve retornar à sala comunal no ITC Ok Ai, minha coruja Missão concluída Conhecendo o Hogsmaid Uhum Você receberá um correio coruja Quando personagens que você conheceu Tiverem pedidos ou novidades Selecione o professor Figg Para ver o correio coruja dele Vamos ver Vamos nos encontrar Descobrir uma coisa sobre o relicário Que encontramos em Gringotes Beleza, bora Ai, não é minha coruja essa, então Vita O que aconteceu? Você tava dormindo? Oxe Que louca Oi, Lirica Já tá avançado, hein? Nem vou ver Pra não ter spoiler Justo, justo Boa noite, meu amor Obrigada, viu? Os trasgos eram uma distração do Renrog Pra que o Hookwood me pegasse Mas a Cirona e os clientes do Três Vassouras Interferiram e ele não conseguiu Isso é grave Se os duendes do Renrog E os buchos das trevas estão atrás de você Eles querem o que encontramos no cofre Falando no cofre, acha que o Renrog está trabalhando com algum duende em Gringotes? Acho que não Os duendes de Gringotes não são dos mais amigáveis, mas eles prestam pela honestidade Não, arrisco dizer que depois do que aconteceu com aquele banqueiro Os duendes de Gringotes não estão com o Renrog Eles querem um relicário O senhor descobriu alguma coisa nele? Sim, sim Descobri uma inscrição Quando li em voz alta, esse mapa apareceu Encantamento inteligente Com certeza é um mapa de Hogwarts Mas não sei pra onde leva Leva a biblioteca Mais especificamente até a sessão reservada E um pouco além Estou vendo rastros de magia no mapa Suspeitei que você veria alguma coisa Vamos Aprecio seu entusiasmo Eu também estou ansioso para descobrir o que nos espera lá Mas se aprendi alguma coisa com nossa experiência em Gringotes Sem falar do que aconteceu com Miriam Foi que esse é um caminho muito perigoso Gostaria que você trabalhasse com a professora Hackett Antes de continuarmos Mas senhor, a biblioteca não pode ser tão perigosa Só estamos procurando um livro Talvez seja só um livro Mas temos que nos preparar para o pior Venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa Ih, lascou Vou avisar a professora Hackett da sua visita Tem alguma coisa aqui? Na sala dele, hein? Não Opa, tem sim É quem é Moleque doido Aonde que eu tenho aqui? Missões podem ter requisitos de nível ou ferramentas para serem ativadas Verifique o registro de missões Ou usa... Oh, eu não terminei de ler O que é isso? Professor Figg, como se meu cronograma já não tivesse chego bastante O ministério me carregou de organizar a chegada um tanto inconveniente de alguém novo a Hogwarts A pessoa entrará no quinto ano, acredita? A professora Weasley insiste que serão necessários uma escolta E um mentor para ajudar na adaptação antes do início do semestre Designei essa tarefa a você Procura a professora Weasley para os mais detalhes Professor Fineus, Nigelos, Black, Diretor Ih, tá falando de mim Ih, esse cara não gosta de mim Tem alguma coisa aqui? Não Como é bom te ver, jovem colega Eu simplesmente cago para as pessoas Eu quero fazer minhas missões, vale a licença Sem tempo, irmão Sem tempo Opa, é aqui embaixo Opa, opa, opa Gente, esse jogo é muito bonito Quem me dera se alguém novo na escola pudesse me ajudar Desculpa, não vou conseguir te ajudar Tô ocupada Opa Vem cá, vem cá, vem cá Esqueleto de dragão das ilhas Ébridas Este grande esqueleto de dragão que fica pendurado na sala de defesa contra as artes das trevas É supostamente um troféu recebido pela professora Recate Após sua vitória solitária sobre uma das maiores gangues de caça do leste do país de Gales Durante o grande ataque de caçadores de 1878 Mais uma cartinha Uhul Vim pelo novo feitiço que queria me ensinar, professora Ótimo O professor Figg falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente Assim, você aprenderá incêndio O feitiço de atiapuco É útil pra ascender tochas, queimar teias de aranhas E, quando necessário, nos defender contra aqueles que querem nos machucar Parece versátil De fato Mas antes de começarmos, quero que conclua algumas tarefas Algumas delas vão te surpreender É incrível como os alunos acham que os professores não sabem Quando acabar, me procure Então começaremos a praticar incêndio Beleza Você sabe onde me encontrar quando terminar Tá, o que que eu tenho que fazer? Vem ser duas rodadas de varinha cruzada Ah, isso é Isso é mamão com açúcar Isso aí é mamão com açúcar pra mim Isso aí, hein Easy peasy Simbora E aí, galera Vocês estão curtindo a live? Tá tudo certo? O volume do jogo tá bom pra vocês? Como é que tá? Que bom que voltou Olá, Lucan Tudo pronto pra próxima rodada de varinhas cruzadas? Está sim Tem um grande duelo preparado Mais uma rodada? Tudo pronto Vamos lá Ótimo Você vai duelar em dupla? Não, sozinha Ah Pô Sim, o Sebastian Então vamos começar Se preparou pra perder? Eita Desculpa qualquer coisa Desculpa qualquer coisa Bonitinho 3x2 Quebre escudos violetas com feitiço de força Como feitiço convocatório Ásio Trava a mira Caps Lock Permite que você rastreie inimigos sem mirar Use a... Tá Ai Não, que reparo? Não sei o reparo Noourt lunch Rastreio E ataca e defente E ataca e defente E ataca e defente E ataca e defenze E ataque e defenze Ai E ela ataca e ela defende E ela taca E ela defende Ela ataca e ela defende ataca de um lado, defesa do outro como assim derrota? hum, bom que eu não apostei em você nessa rodada quer tentar de novo? vou tentar outra vez fico feliz por isso palhaçada eu tô esquecendo de me defender leve osso cumprindo descendo leve osso leve osso caralho, é o defendas, é o defendas, é o defendas não tem melhor que isso ai ah, é isso porra foi uma rodada empolgante esqueça bravo e o meu melhor é verdade você já chamou a atenção dos outros duelistas mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé é melhor continuar praticando se quiser vencer ou pelo menos sobreviver à próxima rodada eu aviso quando estiver tudo pronto espero te ver lá obrigada a próxima rodada é para bexigas, por assim dizer para bexigas isso é concluída uhul bora concluo uma rodada de combinação de feitiços com o Luca Luca combinação de feitiços? olá Luca posso usar o boneco de treino? é claro vou pegá-lo e te dar uma lista de combinações para praticar quer tentar agora? sim seria ótimo conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles ué, como que faz isso aqui? eu não entendi o que eu tenho que fazer ah, tá ah, tá ah, entendi ah, fala dela fala dela, fala dela ai, eu apertei errado ué leviosa um, dois, três quatro deixar aqui quietinho enquanto platina dela vai lá, FGL tamo junto, meu querido obrigada tá, e agora eu tenho que ir lá falar com a professora? oi, professora sim uhul 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 obrigada só espero que você não entre na aula com as suas vestes pegando fogo não quero encerrar a lição de hoje com as suas vestes em chamas tá, porra, fizeram um refém no shopping, velho nossa, fizeram um refém no shopping aqui da cidade que doideira shopping é cercado pela polícia devido ao assalto com reféns nesse momento que doideira que doideira você aprendeu muitos feitiços e vai precisar equipar um incêndio em seu conjunto de feitiços para fazer isso é preciso trocá-lo por outro feitiço bom trabalho hummm IRL no shopping, bora? eu vou trocar o de consertar então a gente sai até na tv que doideira, né? opa boa tarde, boa tarde boa tarde licença licença boa tarde boa tarde ah, aí está você oi olá, senhor ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett fiquei sabendo ela disse que você se saiu bem com a varinha nova siga praticando com ela e os outros professores minha varinha é doida dito isso não vou mais atrasar nossa ida à biblioteca bora vamos, let's go filha tenho trabalho venha ah, cacete ficam para depois indefinidamente como sua companhia pensei que depois de todo o problema que me causou com o Osric você gostaria de se redimir na minha sala em 5 minutos cara chato aquele homem irritante infelizmente na saída a sessão reservada ficará para outra hora mas professor não temos escolha seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor ilustre podemos nos encontrar depois de concluir a minha labuta labuta? o que é labuta? para com o Sebastian onde que está o Sebastian? por que que eu tenho que falar com o Sebastian? ele é do Sonserina por que que eu tenho que falar com ele? ele é do Sonserina ele é do Sonserina ele é do Sonserina